Se atravessasse os teus sonhos Um erro do passado, teu olhar confessa em mim Mas o destino preparou-me, já não sei viver sem ti Olha para mim, que eu estou aqui Olha para mim, vou amar-te até ao fim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Sei que tens outra pessoa, dá para ver em teu olhar Se atravessasse os teus sonhos, só para te poder falar Foi um erro do passado, teu olhar confessa em mim Mas o destino preparou-me, já não sei viver sem ti Olha para mim, que eu estou aqui Olha para mim, vou amar-te até ao fim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Diz que me amas, também assim Eu vou amar-te, também assim Eu vou amar-te, eu vou viver para ti Diz que me amas, também assim Diz que me amas, também assim Diz que me amas, também assim